Ó, guys, os 5 doll, cada kill do Saulinho, em caso de vitória, mantém sorteio pro chat. Sorteio pro chat, cada kill do Saulinho, 5 doll, padrão. Só que agora eu vou esperar todo mundo entrar aqui pra falar o desafio entre quem está jogando aqui comigo. Nesse dezembro, o Papai Noel ficou maluco. Simplesmente ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Carambit e M9. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar, basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom SONHO e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ó, guys, tem um desafio pra vocês aqui. Se a gente ganhar esse jogo, o Top Fregger vai ganhar um presentinho da quantidade de kills que fizeres vezes 5 de depósito no CSGO.net. E aí trava pra caralho na base também. É esse o teu game. Eu tô indo, tô indo. Puta, tem um marcando banana. Só vi um. Não, tem mais. Linda, Cairão. Os dois. Hum, era o famoso fake do fake, mano. Mas essa postinha aí só vale pra quem ficar abaixo de você, né? Não, o Top Fregger. Você vai dominar essa partida, né, pô? Como sempre, pô. Não, mas tipo, se eu ficar em primeiro, quem ficar em segundo, leva o prêmio. E o chat vai levar o prêmio de qualquer forma. No próximo round, eu vou... Não serve, hein. Falou pau, mas... Como que agora é? Três B ou... Três A? Três A. Três B fica dois. Eu basicamente... Clash? Tinha que ter. Só não passa a saca, mano. Dois, 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 dois. Concero o bombe. Dois, passam lá. Bombe, tem dois, no mínimo. Dois bombe. Relaxa que o gamer tá marcando smoke lá. Só um homem pras costas que tem CT, tá? Cuidado. É, relaxa que o gamer... Vai, 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 vai. Cima, direita. Ô, gamer, agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Olha pra mim. Agora que você tá ganhando um dinheirinho, né? Você tá trabalhando, tá ganhando um dinheirinho, certo? Certo. Você conhece a Estúdio PC? Conheço. Por que que você não dá um upgrade nesse seu PC horroroso que você tem atualmente, já que você tem um dinheirinho? Cupom Saulo. Prete grátis para todo o Brasil, tá? Xuxa, que vai do xuxa que eu tô desmocado aqui, hein. Xuxa. Já avançou o meio, o gamer não avisa nada. Boa. Você tem que resolver esse seu microfone que dá retorno pra caralho também, viu? Puxou, puxou. Boa, cairão, boa, cairão. Boa, cairão, boa. Aí, o Kai, temos alguém que vai depositar muito, vai ter muito depósito, ó. E aí, você tem que esperar? Boa! O que achou da contratação dela? Não cheguei a ver não! O que que o cupom dá? O cupom saulo na estude pc é frete grátis Puxa primeiro Ele correu, não sei se ele tava voltando ou se ele tava ainda Voltou, voltou Voltar cê tem cara, cê esperar mas A W caixão E o outro no bomb e o resto O último sem info Boa! A W tava direita Quando me matou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não eles vão mandar a cara de novo aqui não O que tu tá só aí tá? Boa só ali Mais um muito miado no portamento O que tu tá perto? Ué Falar Sim 11 Centro Não é Mais um Então Mantém É bom Que fogers Tem na guarda Tem outra para ir lá Caramba, eu vou levar Viu o falso, viu o falso tem Baguei Ah, tá p*** Vou voltar, tá a sala Caramba, mais um voa Tá p*** MF Eita, que Smurfão Agora deu pra caralho, viu Deu muito dano Gamer, você precisa dobrar o seu dano pra passar o Kairos Ui, o Dubas Passa a faca nele Perdemo 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 O ultimo tava da Pode vir banana ou CT, tá? Tira a cara CT Banana, banana Perdemo 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 Então o vencedor do desafio foi Kairos, que vai receber um depósito de 90 dólares em sua conta e o chat 75 dólares. Ó, PicPay, cupom sonho, 90 dólares, vai virar 121, já vai pensando nisso, Marifão. É aquela desert lá que você tava pensando? Cara, é boa, né, caramba, tu curte. Eu achei difícil eu profitar aqui, hein, cara. Mas a tua conta vai dar boa. Oh, meu Deus! Esquipando um 91. Não, deu um berrinho ali, não deu? Sim. Um 91 e um 81, não foi nada assim. É, tanto 6, não foi nenhum aluno de forte. Um 98. Ai, retorrei, retorrei, retorrei. Não, 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 não. 83, é, não, 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 não. Os smartphones que mandam, e aí, smartphones que mandam. Mas tem intuitivo, eu quero aí, só dá 5 tiras. 5 tirinhas. 1. 5. Aí olha os probably fed, você viu muito, ó. Oitenta e quatro, cinquenta e seis, sessenta e oito, setenta e três e trinta e três, oitenta e quatro mais lá. Então, vai, vamos fazer de novo, oitenta e quatro foi muito alto. Peraí, vamos tentar outra. Ao invés de dez X, deixa, puxa uma de dez X ali, só. Aí, ó. Dois, três, pagou. Pagou, tá certo. Já lucrou, hein, cara? Já lucrou. E aí, o que mais? Não era pra vir, pô, não tá esquifando os Reds, pô. Põe cinquenta centavos, não põe menos dinheiro. Um, dois, três, quatro, cinco. Não pagou. Não olha o Power Defender, nem vamos olhar. Vai, é o destino. Vai, o destino. Dá cinco tiros, só. Não, não, cinco não, dá três, tipo, são três e dez. Três e dez. Vai, pô. Dois. Aí, deu. Agora vai, agora vai. Ah, não. Apenas nós estamos com os Reds equipados, pelo menos, certo? É. Ah, não, quando sobrar sessenta, nós vai pra mínimo. Nós temos mais onze pra brincar. Então, vamos lá. Põe, baixa pra três, dó, então. Hum. E fica, põe no dez X, não. Manda bala, vai ser no dez X. Hum. Não. É o terceiro. Agora, vamos olhar o Power Defender, ver se... É, tudo batido, né? É, mas se não vier uns oitenta, se vier menos oitenta no Instagram, né? Vinte e sete, oitenta... Vinte e seis, trinta e nove, setenta, vinte e sete. Tem dois e quarenta, né? Tem dois e quarenta, tem dois na mini. É, põe dois e quarenta, põe dois e quarenta, põe um dez X e empurra. Oi. Danado, você tá aguardando, agora vai. Hum. E agora vai, não veio nenhum Rob Lissana até agora, né? Tem que vir agora, pô. Tá, tudo bom pra ver se tem a minha frente. Pô, não veio a doze. A gente esquipou os reais, e agora vai, eu tenho que acreditar. Simplesmente Smurfão é o nome da fera, velho. Tudo aí, Smurfão, você define também o que iremos pegar pro Kairos. Cara, eu vou falar, eu vou dar só um palpite, eu vou, eu não tenho luva. Você não tá, vamos de luva, vamos de luva. É, mas ele gosta de case hard, né, de ver o Smurfão. Também é, velho. Você tá com uma luvia bonita, você tá com uma luvia bonita. Peraí, vamos ver o que que tem de faixa, Saulo. Faixa, eu sempre acho mais top. Faixa tem a letter. A duct tape, aí é minha sacanagem, né? Não, não, a caseira é case hard. É, tá, foi pra baixo. Essa luva Moto Gloves, meu negócio, é isso aí, pô. Ou a Especialista Foundation, ou a Moto Gloves. Essa de cima, né? Cara, vamos na hora de baixo, a Especialista Foundation. Torcei que eu vá vir com um float legal. Essa aqui? Isso, e volta um saldo pra nós apostar, perfeito, pô. E é isso, Smurfão, 52 dólares ainda, mano. Ó, 90 doll já virou 150, então agora já tirou o peso. Já estamos, já estamos no lucro, agora vamos pegar um agente pro Cairos. Um agente. Não é legal pegar uma alpe pra ele parar de ficar dropando aquele lixo que ele tem? É verdade, você precisa de alpe, né? É verdade, eu só nem quis que o Cairos dropasse esse jogo. Essa aí, ó. Essa aí. Você vai dar três tiros baixos, então deixa tipo de... Um doll? É, pode ser um doll. Aí nós vamos ver o próprio Lefé. Tá bom. 73, 96, 30. Ah, não, aí acabou. Então vamos que parada, vai nela e põe, tipo, muito poucos centavos. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Agora você vai dar um full, com toda a hora nem olha pra ele. Não vai olhar não? Ah, foi muito forte. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não, eu vou esquipar mais red, então. Mais red? É, vamos esquipar 5 dessa vez. O mínimo que você conseguir dinheiro aí, pô. 1, 2, 3, 4, 5. Agora dá um de novo, sem ver. Eu sei por que que o Superfocus e sem olhar. Agora vamos olhar, vamos olhar. Só pra ver o que que o Superfocus pulou aqui. Muito baixo um, muito baixo outro, muito baixo, muito baixo e 84. Pô, a gente esquipou 4 red e gold, mas aí... É, se a gente tivesse dado o tiro aqui no quinto, aí a gente... A gente meio que foi por um double green, né? A gente meio que foi por um double green. Vê depois do tiro, depois do tiro, o próprio Proverb. Aí a gente deu-lhe o tiro aqui, que veio baixo também. Aí depois do tiro a gente esquipou mais sim. Nossa, era depois do tiro, aí eu fiquei com essa impressão. Só que tu deu dois tiros, né? Não dá um tiro na smoke, você deu dois tiros na smoke, né, cara? Na hora que a gente deu o tiro, veio 51 e não seguiu, meu Deus! A minha vez tinha se dado dois tiros e tinha levado. Era sempre o segundo. Acho que o Superfocus pulou. Chegou a luva aí, velho. Vamos ver o float, vamos ver o floatzinho dela. Ó, no final das contas, saímos para o Cairão com 42 reais mais 1.155 reais. 1.200 reais. Glódio. 250 dólares, velho. Não é, depositou 90. Até que a sua calma foi ótima, Smurfão. Eu compro a PitBank, ele tá nervoso, cara, mas ainda bem que é boa. Vamos ver uma P90. Cara, aí está armado, cara. Isso é lembrança ainda. Olha aí. É, bonita essa P90. Bonita, bonita. Na Noob, vai ficar bonito, hein? Quando tiver na Noob, você tem que jogar do P90. Pô, legal. O float não veio tão legal, mas, pô, é uma luva diferente. É uma luva laranja. Com uma skin Asimov, essa luva fica top, hein? Por último, mas não menos importante, o Kairos tem um adesivo do Feng. Você é evando Feng? Eu nem feng. Ah, não. É por causa da erva aqui, velho. É. Ele tem uma USP-Caraftada. Olha. Tchau, óbvio. Ele tem uma ALP-Caraftada. Ah, dos esticanos. Ele tem uma AK-Caraftada. E ele tem uma Desert-Ivo-Caraftada, velho. É, Crepe. Ele foi o Lucas. Eu não vou julgar o Kairos, irmão. Porque quando eu, não tinha isso. Onde mais é sigonete, cupom sonho. Agora vamos depositar na conta de algum inscrito e quem vai dar a cal é o Smurfão, velho. Deixa o like aí no vídeo. Comenta. Inscreve. É isso. O Kairão matou 18. Ganhou 90 doll. 90 doll virou uma luva e uma P90. O Kairos atinnor. Quem vai dar أيcios. Quem vai dar um bella. Estou final. O Kairos atinnor.